O que é isso? Que é isso Não tá mais bom não pra quem boé Mas pra quem me é quando tá mais bom Antes não tava só existe bom humor Estranho quer viver És vida boa e grande amor Por isso não tá escondendo desse mundo Guarda o que tem a coração Com o meu parceiro Entende por que Não muda Sede mais ninguém Rouba o equipe Amazão e mil Multifanda Amor mas o chance Eu não aguento e até choro Tu és a que eu mais adoro Fica comigo mergulhar em mim Mergulhar em mim Tu não me saíste da memória Vamos criar a nossa história Fica comigo até o fim Vou até o fim O que é que eu mais adoro Eu não me saíste da memória 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 E a rainha, minha alegria Quando o parceiro entende Por que no mundo a ser mais ninguém Roubo o equipe, vazio e mil Multifanda, amor mais justas Eu não aguento e até choro Tu és a que eu mais adoro Fica comigo, mergulha em mim Mergulha em mim Tu não me saíste da memória Vamos criar a nossa história Fica comigo até o fim Fica até o fim Conto luz para cá E sou tão perta Fica de saber quanto é ali Para tudo por necessitar E caimou para o culpa Que tudo por curar Em todas Encontrar na voz Amor mudifica Amor simplifica Amor amplifica Tudo está dentro do nosso coração Amor mudifica Amor simplifica Eu não aguento e até choro Tu és a que eu mais adoro Fica comigo, mergulha em mim Mergulha em mim Tu não me saíste da memória Vamos criar a nossa história Fica comigo até o fim Até o fim Vou poder contar com mim Contar com mim Para o que for Vou poder contar com mim E eu não quero